Olá turma, seja bem-vindo ao canal Prof. Rocha. Não esqueça de deixar aquele like, dando apoio ao canal e fazer a sua inscrição. Inequações. Fizemos num vídeo sobre as equações, onde vimos que nas equações tínhamos um sinal de igualdade. Agora vamos ver as desigualdades. Veja aqui. 3x menos 5, está vendo? É menor do que x mais 7. Se você analisar nas equações e nas inequações, eu tenho, da mesma maneira, uma afirmação. Estou afirmando que 3x menos 5 é menor do que x mais 7. Para resolver da mesma maneira com as equações, eu vou isolar as incógnitas, o x no caso. Pondo incógnita de um lado e número do outro. Muito bem, fazendo claro a troca dos sinais. Eu tenho, portanto, 3x, já está do lado de cá, fica como está. E tenho outra incógnita x do lado de cá, ela está positiva. Na matemática, quando não tem o sinal, está positiva. Passo para o lado de cá com menos. Continua o sinal igual. O 7, mantenho do lado de cá, está vendo? Ele é positivo, mantenho o 7 aqui positivo. Vou passar o menos 5 para o lado de cá, com o sinal trocado. Então, vamos lá. Estava negativo, vem o quê? Positivo. 3x menos x, vou ter quanto? 2x. Menor, uma desigualdade. 7 com mais 5, eu tenho quanto? 12. Correto? Vou somar. 2x, eu tenho aqui, está multiplicando o x. Posso passar para o outro lado, o quê? Fazendo o quê? Dividindo. Então, vou fazer, vou deixar a incógnita aqui. x menor que 12, dividido por 2. x é menor do que 6. Então, quando o x for menor do que 6, o que vai acontecer? Essa afirmação vai ser o quê? Confirmada. Então, o x não pode ser 6. O x tem que ser 5, 4, 3, enfim, menor. Vamos ver aqui se é verdade. Vou por algo menor que 6. Já está dizendo ali, então vou por 4. 3. Está multiplicando, está vendo? Vou fazer isso aqui. Passar apenas para cá. Trocando o x. 3 vezes quanto? Falei em 4, que é menor que 6. Menos 5, menor que x, mais 7. No caso, vou trocar também. Então, eu tenho 3 vezes 4. Já podia ter feito de cima, mas vou fazer passo a passo para ficar melhor para entender. Perdão. Então, usei o 4, vou usar o 4 aqui. 4 mais 7. Então, veja. Onde tinha x, eu substituí por 4. Conforme a determinação. Tem que ser menor do que 6. 3 vezes 4, menos 5, menor 7, mais 4, 11. Correto? Correto. 12 menos 5. Eu tenho 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7. É menor do que 11. Correto. Afirmação. Então, está correto. Quando eu uso um número menor que 6, nas incógnitas, no x, eu vou ter esse lado de cá menor do que esse lado de cá. Está correto. Usei o 4. O lado de cá ficou quanto? 7. E o lado de cá ficou quanto? 11. 7 é menor do que 11. Correto. Obrigado pela sua atenção. Inscreva-se no canal. Acompanhe o canal. E até o próximo vídeo. Até lá, então.